Você precisa criar conteúdo pro teu Instagram, precisa atrair os seus clientes, prender a atenção deles e fazer eles comprarem de você, mas você é preguiçoso ou preguiçosa? Claro, claro, sem ofender aqui, você tá com preguiça de fazer, não tem ideias, senta na frente do computador e dá aquele branco? Ou até mesmo você vive falando, nossa, mas eu não quero ficar aparecendo e usa isso como desculpa pra não produzir conteúdo? Porque, por exemplo, se você for no perfil do meu Instagram, o link tá na descrição, arroba Rod Vincenzi, você vai ver que a maior parte do meu conteúdo é em texto. Então, qual que é a tua desculpa pra não produzir conteúdo hoje? Eu acho que, na verdade, é a falta de ideias claras do que postar nas suas redes sociais. Imagina o seguinte cenário, você acorda na segunda-feira de manhã e você sabe o que você vai postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E você vai gastar, em média, 10 a 15 minutos pra produzir esse post todos os dias. Não fica bem mais fácil de você produzir conteúdo pras suas redes sociais? Pois nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você algumas fórmulas e algumas matemáticas, na verdade, pra que você consiga criar conteúdo no seu Instagram de maneira infinita. Nunca vai te faltar ideias. E você sempre vai conseguir alimentar a sua rede social de maneira prática e direta. Tudo isso depois que você der o like no vídeo e assistir a nossa vinheta. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vincenzi na área pra mais um vídeo e hoje vamos falar aqui sobre criação de conteúdo no Instagram. Como eu acabei de falar pra você, dê o like no vídeo, né? Por favor, se é a sua primeira vez aqui e você quer aprender mais sobre marketing, empreendedorismo, negócios e tráfego pago, você tá no canal certo. Porque aqui eu acredito que eu devo te ensinar as partes mais técnicas do marketing de graça, pra que você fique realmente bom em marketing, em tráfego. Tem aulas aqui específicas. Por exemplo, se você colocar aqui em cima tráfego para escolas, Rodrigo Vincenzi, você vai encontrar um vídeo meu. Tráfego para móveis planejados, Rodrigo Vincenzi, você vai encontrar um vídeo meu. Porque eu quero que você aprenda a parte técnica de marketing de graça aqui comigo. E se isso já te agradou, já te chamou atenção, se inscreve no canal também, belezinha? Vamos lá, agora que eu vou te ensinar como produzir conteúdo no seu Instagram, mesmo que você seja preguiçoso, sem criatividade e tímido. Ó, essa foi boa, hein? Foi boa. Mesmo que você seja preguiçoso, tímido e sem criatividade. Primeiro eu te convido a dar uma olhada no meu Instagram. Eu vou até pedir pro editor colocar um pouquinho da tela do meu Instagram aqui no dia que ele estiver editando esse vídeo, pegar um printzinho pra galera poder ver. Mas na descrição tem aqui o Instagram, arroba Rod Vincenzi. Você vai lá olhar esse Instagram e você vai ver que a maior parte dos meus conteúdos, eles são em texto. Principalmente nos stories. Clica nos meus stories aí que você vai ver. Tem muito eu respondendo caixinha de perguntas e tem uns textinhos menores, uns textinhos maiores e tudo mais. Ou seja, Rodrigo, eu não gosto de ser blogueiro, não gosto de aparecer na câmera e falar assim, Oi gente, bom dia. Não, não dou conta disso. Não é a minha vibe de blogueiro. Ok, isso não te impede de construir autoridade nas redes sociais e produzir conteúdo. Até porque não é segredo pra ninguém de que produzir conteúdo faz com que muitas pessoas entrem em contato com você. Ah, mas tem gente que tem aquela crença de que, ah, eu vou ficar entregando conteúdo aqui, mas que hora que eu vou vender? Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, vocês esquecem que existem ambientes para cada uma das coisas. Imagina que você, por exemplo, vende serviços. E aí você se encontra com uma pessoa na rua e começa a conversar sobre o assunto. Você não necessariamente vai vender pra ela naquele momento. Você vai plantar uma semente. No outro dia, talvez, você marque uma reunião com ela, ligue pra ela e feche a venda. O Instagram é a mesma coisa. Você vai utilizar o feed do seu Instagram, o feed das suas redes sociais, pra atrair um milhão de pessoas. E você vai conseguir vender pra 1% disso nos seus stories. É ali que você vai conseguir vender. Então, qual que é a ideia? Produza conteúdo sem vender no feed e nos stories faça ofertas todos os dias. O que são ofertas? Você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço com algum bônus ou com algum desconto ou com alguma promoção ou de alguma forma. Mas você tem que estar sempre ofertando aquilo que você vende. Todo dia, de uma forma diferente. Agora vamos voltar pra produção de conteúdo, que é o tema desse vídeo aqui. Se você quer aprender como montar uma oferta, bota aqui em cima, como montar uma oferta, Rodrigo Vincenzi. Você vai encontrar um vídeo meu falando sobre o assunto. Qual que é o ponto aqui dessa produção de conteúdo? E eu sei que você já tá curtindo o vídeo até aqui, mas você não deu o like, né? Eu aposto que você não apertou no joinha. Aperta aí, pô. Aperta aí. Apertou? Então tá bom. Pra produzir conteúdo no Instagram, você vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial. Que talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, que é a tal da chat GPT. E talvez até mesmo você já tenha mexido nessa ferramenta e se frustrado porque ela não te entregou aquilo que você queria. Pois tudo bem. Seus problemas acabaram. Você só estava usando a ferramenta de maneira errada. Porque não adianta você chegar lá e falar, me dê ideias pra postar no Instagram. Porque ele nem sabe o que você faz e nem com quem você fala. E mesmo que você vá lá e fale assim, Sou uma clínica de estética. O que devo postar no meu Instagram? Me dê ideias. Ele ainda assim não sabe que tipo de clínica que você é. Você é uma clínica que vende serviços de massagem que custa 100, 200 reais? Ou você é uma clínica que faz procedimentos de 8 mil reais? Tem muita diferença entre uma clínica e outra, entre um profissional e outro. A profissão, por exemplo, de arquitetura. Existem diferentes tipos de arquitetos. Então o que você tem que fazer antes de ir pra ferramenta, antes de ir pra prática? Você precisa listar pra quem que você tá vendendo. Quem são as pessoas que compram de você. E olha, tem algo que eu vejo de muito errado nos empreendedores com os quais eu conversei nos últimos 8 anos aí, que eu tenho uma agência de marketing, que eu presto serviços de marketing. É que eu chego às vezes no empreendedor e falo assim, Quem que é seu público-alvo? E eles falam assim, ah, é mais família. Sabe aquelas respostas vagas que você solta, porque no fundo, no fundo, você não sabe quem é o seu público? Quem que é seu público-alvo? Ah, são homens de 20 a 45 anos. Cara, homens 20 a 45, existem bilhões. Sério, eu arrisco dizer que são bilhões de perfis diferentes de homens de 20 a 25 anos. Então, entre 20 a 35 anos. Então você não pode se limitar a descrições assim do seu público-alvo. Então, passo número 1 pra você criar os seus conteúdos. Defina quem vai comprar de você. E pra fazer essa definição, você vai trabalhar com perfis. Então eu vou te dar um exemplo. Você dá um nome pro seu perfil. Ah, eu tenho o meu perfil aqui que é o Lucas. O Lucas tem 24 anos. O Lucas anda de skate. O Lucas gosta de moto. O Lucas, aos finais de semana, vai à academia. O Lucas gosta de ouvir música do Gustavo Lima. E você vai citar quem é o Lucas, seu cliente. Um bom exercício pra isso é você se lembrar de quem são os seus três melhores clientes. Olha pra trás. Sabe aquele cliente que você olha e fala assim, caramba, se todos os meus clientes fossem tão bons quanto ele, você não ficaria muito feliz? Então, descreva esses três perfis. Tá bom? Então você vai descrever eles aí. Esse é o passo 1. Escreve num papel, onde você quiser. Escreve. Passo número 2. Você vai listar o 3D do Lucas. O que é o 3D do Lucas? Você vai citar dores, dúvidas e desejos. Ou seja, quais são as dores do Lucas, quais são as dúvidas do Lucas e quais são os desejos do Lucas. O que ele tá buscando. E aí que a mágica vai acontecer. Por quê? Você vai poder utilizar a ferramenta do chat GPT pra poder definir as dores, dúvidas e desejos. E eu vou mostrar um exemplo pra vocês na tela do meu computador. Olha só. Estamos aqui no chat GPT, a ferramenta que eu citei pra vocês. E aqui embaixo, né? Você só procurar no Google que você vai encontrar. Você tem essa barrinha aqui onde você pode digitar alguma coisa, né? Então você pode aqui descrever o Lucas, tá? Você vai botar assim. A minha persona, que é o seu público-alvo, é o Lucas. Um cara de 24 anos, que anda de skate, gosta de shows de rap e gosta de shows de rap. Me diga, ó, me diga, quais são os desejos do Lucas. Aqui nesse caso eu dei uma descrição muito vaga sobre o Lucas. Você poderia colocar um pouquinho mais. Gosta de rap e se veste com moda streetwear. Ó, streetwear. Me diga, quais são os desejos do Lucas. E deixa a ferramenta te dar respostas. Ó, podem variar dependendo da personalidade e situação. Aí ele vai te dar algumas ideias aqui. Ou até mesmo vai te fazer perguntas, né? De volta sobre o perfil do Lucas. Ó, ele quer ter um skate de alta qualidade, personalizado. Ele quer assistir os shows ao vivo. Ele quer ter uma coleção de roupas só dele. Ele quer ir pra lugares famosos, andar de skate. Ele quer se conectar com outras pessoas que compartilham os seus interesses. Olha só que legal. Se conectar com pessoas que compartilham os seus interesses. Esse é um dos desejos do Lucas. Ou seja, uma forma de produzir conteúdo pro Lucas seria falando pra ele sobre oito lugares aqui na cidade onde você pode andar de skate com seus amigos. Imagina que eu sou uma loja de streetwear, tá? Esse é o exemplo que eu tô te dando aqui. E aí depois você pergunta quais são as dores do Lucas, quais são as dificuldades do dia a dia do Lucas, quais são os desejos do Lucas. E vai fazendo aquela anotação toda. Ó, agora eu vou perguntar aqui pro chat. Crie para mim um calendário de postagens no Instagram pra atrair pessoas interessadas em comprar roupas streetwear. Imaginando que eu sou uma loja de roupas nesse estilo, né? Na segunda-feira, mostra o look do dia usando roupas streetwear e peça aos seus seguidores que compartilhem seus próprios looks usando a hashtag da sua marca. Isso é engraçado porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou fazer isso não porque ninguém vai postar. Tá tudo bem, em 24 horas sai do ar e se ninguém postar tá tudo bem. Agora, se você for fazendo toda semana direitinho, você vai ver que daqui a 3, 4 semanas as pessoas vão começar a fazer. E você pode inclusive incentivar os seus amigos a fazerem isso no começo pra incentivar outras pessoas. Já ouviu falar em efeito manada? Pois é. Na terça-feira, faça uma postagem de estilo da semana, mostrando como combinar diferentes peças pra criar um visual único. Você pode fazer isso em formato de reels com vídeo, se você souber fazer vídeo. Ou você pode fazer um carrossel com várias ideias de look pras pessoas salvarem. Quarta-feira, faça uma postagem educativa sobre a história e a cultura do streetwear. Você pode contar sobre como o streetwear deixou de ser um estilo meio que de marginal, marginalizado, que era considerado até mais ou menos 2009, 2010. E o que aconteceu pra o streetwear se tornar uma moda de grife no ano de 2010. Inclusive, você sabe por que isso aconteceu? Teve um cara que ele era designer de moda chamado Virgil, esqueci o sobrenome dele, Aluá, Abluá, alguma coisa assim. E esse cara virou o design da parte masculina da Louis Vuitton. E ele é um cara que vem de streetwear. E ele começou a produzir a moda streetwear nas grifes da Louis Vuitton. E a marca deixou de ser uma marca, um estilo marginalizado, entre muitas aspas, tá? Esse é o termo que eu vi no artigo que eu li. E o estilo streetwear se tornou um pouco mais de luxo. Você poderia produzir um conteúdo desse pra sua loja. É só você pesquisar sobre a história do streetwear. Onde eu aprendi isso? Adivinha? Adivinha? Aqui no YouTube. Você pode aprender também. Próxima aqui. Quinta-feira. Faça uma postagem de dicas de estilo dando conselhos sobre como usar roupas streetwear de maneira criativa e original. Dicas de estilo. Aí você coloca a foto de um look e o que faz esse look ter ficado tão legal. Ou é por causa dessa peça? É por causa dessa peça. Você vai dando as ideias ali. Na sexta-feira. Faça a postagem de um produto destaque. Mostrando uma peça que tá sendo muito vendida. Pode ser uma ideia legal. Porque aquilo que é bom é muito vendido. E o que é bom as pessoas querem também. E por aí vai. Você pode brincar disso daqui uma vez por semana. Você chega no seu final de semana ou no fim da semana. Ali na sexta-feira mais ou menos. E usa a ferramenta pra ter novas ideias de conteúdo. Dessa forma fica bem mais fácil você ter ideias sem precisar se inspirar. E tá tudo pronto. Outro ponto legal pra você utilizar aqui. Presta atenção. Aqui. Faça uma postagem educativa sobre a história da cultura do streetwear. Você pode vir aqui. Criar um novo chat e falar. Crie um post de Instagram contando a história da moda streetwear. De como ela se popularizou. Você nem precisa ter a ideia. Olha lá. Pronto. Como a moda que foi criada na década de 80 e tudo mais e tal. A própria ferramenta vai te entregar a resposta pronta. E era essa a dica que eu tinha pra dar pra você hoje. De como criar conteúdo mesmo sendo preguiçoso e tímido. E eu esqueci qual foi a outra característica que eu dei. Mas eu tenho certeza que agora você vai conseguir criar muito conteúdo nas suas redes sociais. Já vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também se você curtiu. E toda dúvida que você tiver. Você pode jogar a dúvida na busca do YouTube. E colocar o meu nome na frente. Que muito provavelmente você vai encontrar um vídeo meu. Tamo junto e até o próximo vídeo.